Então bora lá! Hora de fazer o famigerado unboxing! Mas eu havia feito o pedido desse Omnibus há alguns dias, naquela promoção do cupom da Live da Panini. Aquele cupom da Live 15%, mas já foi um adianto, porque está difícil de ter cupom para Omnibus. Então, acabei aproveitando para pegar esse, que era um que eu estava curioso. Esse Omnibus chegou a vir aqui em casa para ser entregue alguns dias e foi devolvido para Panini. Não sei o que aconteceu, mas está aí. Temos um Omnibus do Homem-Aranha. Esse é aquele que tinha sido entregue, inclusive, lá para o Fábio do HQzaço com uma página com um balão trocado, que era justamente a página do Wolverine. Então esse é o Omnibus do Todd McFarlane. E agora a gente vai conferir se essa edição veio já corrigida ou se ainda foi uma entrega com problemas. Eu não sou o maior dos adeptos de compra Omnibus. Acho que é difícil a leitura de uns volumes maiores assim, mas nesse caso aqui eu acabei optando porque não é tão grande como o do Quarteto Fantástico ou da Mulher Hulk, por exemplo. Esse padrão já estabelecido pela Marga, que não tem aí figura na capa. Se bem que acho que no da Aniquilação a gente teve figura na capa sim. Isso aqui saiu muito desse material naquela coleção da Salvat, do Homem-Aranha, né? Roteiristas, ó. Todd, Fabiana e Cieza, Rob Leifold, Todd McFarlane, Rob Leifold, Jim Lee, Scott Williams e artes finalistas. Tá aqui o índice, as primeiras edições. A capa já clássica. Eu vou procurar ler para em breve fazer um review mais detalhado, né? E definitivamente tentar chegar naquela página onde aparecem os diálogos do Wolverine que estavam com problemas, né? Essa é uma edição que, confesso para vocês, a minha compra se deu também por conta da participação do Logan nessa fase do Homem-Aranha, né? Uma edição que, acho que já tinha saído uma edição especial aqui no Brasil, nos anos 90. E eu lembro que eu gostei muito, então teve um pouco um quê de saudosismo aí, né? Essa é uma história, então, que a tendência é eu ler, passar na frente das outras, das outras leituras. Acho que eu já passei da página que estava errada. O Wolverine e o Endigo. É, galera. Hum, encadernado. Opa, parece que chegamos aqui, ó. A página onde supostamente havíamos erros. Agora ela está devidamente corrigida. Achei aí. Agora a gente faz aquela leitura para, em breve, eu trazer as minhas considerações para vocês sobre este material. Mas eu estava super curioso e ansioso. Eu só acabo fazendo unboxing assim, quando eu realmente estou muito ansioso com o material que foi adquirido. Aproveitar e conferir alguns extras aqui, ó. O relatório não mutante Homem-Aranha. São algumas páginas, acho que de artigos e edições só. Tem uma ediçãozinha especial aqui no meio. Tem um quiz de testes da Marvel. Tem mais aqui algumas capas variantes. Olha, capas da Wizard. Tem um texto de introdução. É uma história imaginária. Acho que deve ser um conto. Tem bastante extra até, viu? Algumas outras capas, algumas versões variantes da capa do Todd McFarlane. Essa com Wolverine, bem bacana. X-Force. Acho que foi uma das edições aí do arco de estreia da X-Force. Enfim, material de... Muito bonito. Vamos ver se é tão bom quanto a gente lembrava, né? Em breve eu vou ler aí. Comento. E como sempre digo aqui no canal, falar de gibi é sempre bom. Falar de um belo Omnibus como esse é melhor ainda. Forte abraço e até a próxima.